A ilha foi achada, era encontrada, no dia 21 de dezembro de 1470, São Tomé e o Príncipe depois em 1471, e nunca foram habitadas. Portanto, há muitas dúvidas porque elas estão tão perto do continente africano que era naturalíssimo que já tivesse havido quem ali tivesse estado, quem ali tivesse passado, pelo menos nas caravelas. Quando eu escrevi o livro para as crianças, Um Grão de Café, eu retrato exatamente tudo isso, porque houve um jornalista que me facultou certos documentos da Torre do Tombo, onde se comprova que as ilhas já tinham sido habitadas e visitadas, sobretudo na Zona Sul. Ora, aí estão as duas ilhas. Eu sou menina de Guadalupe, lá acima do norte. Nasci nas Vassas Plancas. Toda a minha família é da zona da Trindade, do Patequepá, da Vila Histórica, por causa da Revolta de 53. Mas o meu pai era enfermeiro em Guadalupe, e por isso a minha mãe foi viver para a Praia das Coixas. Por isso a minha paixão pelo mar. O mar, o mar para mim é tudo. E felizmente, ou infelizmente, há uns dois anos e meio, eu deixo São Tomé, ou melhor, alguém me traz São Tomé, para as terras frias da Béria Alta. Gelo, neve, as terras do neve, como lhe chamam aquele ano. É ou não é? Está aqui quem também vive nessas terras. Não devia ter sido fácil. A ilha do Príncipe, mais pequenina, mas esta ilha neste momento tem um papel importantíssimo a nível mundial. Tão pequenina. Mas é património mundial da biosféria. E isso dá-lhe um estatuto muito grande. E se nós, quem visitou a ilha do Príncipe há 20 anos, ou quem a visita hoje, vê a diferença enorme. A sua floresta está muito mais preservada. As pessoas têm um interesse muito maior por tudo quanto pode acontecer à natureza. Eu sempre que vou a São Tomé tenho que ir ao Príncipe, porque na realidade fico deslumbrada com a forma como eles estão, como eles receberam este património mundial da biosféria. O Ilhão das Rolas é atravessado pela linha do Equador, que já viram há pouco no filme, e foi aí que o Gago Coutinho pôs o marco. A zona do Ribeira Peixe, a zona sul, é uma zona muito bonita, porque chove praticamente todo o ano. Nós, em São Tomé e o Príncipe, é um clima equatorial úmido, eu costumo, eu dei aulas muitos anos, então eu costumava morrer com os meus alunos e eu dizia que nós, na realidade, em São Tomé somos pobres, muito pobres, porque só temos duas estações do ano, que é a estação das chuvas e a estação da Gravanga. Vocês aqui não, vocês são ricos, aqui têm cinco estações, cinco professoras e alunos. Sim, é que nós em São Tomé já a meia do caminho de ferro temos. Já tivemos. Estão, os distribuidores, os achadores, aqueles que encontraram São Tomé e o Príncipe, Pedro Escobar, João Santana, Afonso do Paiva, que foi também um dos donatários, juntamente com Álvaro Caminha. E é com Álvaro Caminha que começa a história, muito triste, de São Tomé e o Príncipe. E eu digo muito triste porquê? Porque Álvaro Caminha vai levar para São Tomé. Princípios do século XVI. Imaginem como é que estaria a ilha nessa altura. Pelo menos o leão, Manuel de Rosário Pinto, disse, na sua obra, que a ilha estava coberta de lagartos gigantes que comiam boi e pesouro. A floresta era tão serrada que os portugueses demoraram cem anos a percorrer a da Norte a Segundo para chegar ao Sul. Imaginem como era a vegetação. E o rei Dom João II, de que o gnome, o príncipe, faz uma coisa que não tem nada de perfeito. Com a sua prima, Isabel de Castelo, faz uma troca com as crianças-vias e manda para São Tomé duas mil crianças-vias para se acasalaram com os escravos que vieram da costa do Marfim. Já havia ali uma senhora até horrorizada. Quem puder ler o livro do Mário Cláudio, faça favor de ler. O Orião. O Orião. Vale a pena. Aí está toda a história de São Tomé. A história dramática da chegada apenas de 600 porque o rei se morreu por caminho. Não desistiram. Houve muitas mães que se atiraram aqui em Otejo porque o rei estava presente nesse embarque. Preferiram atirar-se com os filhos do que mandá-los para uma terra que elas bem conhecerem. Aproveito também para dizer que isto nos deu um jeito diferente. Nós somos, não somos uma raça, não somos uma mestiçagem, somos um mosaico de raças que ninguém tenha. Essa ideia. Não, em São Tomé. É impossível. Um entreposto de navios negreiros durante séculos e séculos. Ali chegava, dali para o fim. É essa a história dramática de São Tomé. Onde estão os descendentes dos meninos judeus, dos que lá ficaram? Somos todos nós. Onde estão os descendentes dos portugueses, dos franceses, dos genoveses, dos holandeses. Quando Portugal perde a independência, os holandeses ficam em São Tomé. Não é por acaso que nós hoje vemos pessoas com uma pele escura, mas com mais verdes, com mais azuis. Os descendentes dos holandeses. Os franceses. E não ficou só na raça, ficou nas palavras. Nós temos logo em São Tomé um bairro muito engraçado que se chama o bairro do Pantufo. Mas porquê o bairro do Pantufo? Ah, porque quando em 1712 os piratas franceses ficaram um ano na cidade de São Tomé, é claro que os são tomenses e os portugueses, claro, diriam, revoltaram-se. E vão a um bairro que estava, que não tinha nome nessa altura, à beirinha do mar, e estava lá o chefe dos piratas a dormir. Os franceses sempre prestigiam muito bem com a sua Le Pantufo. Então, os portugueses vão buscá-lo à cama e dizem, tens muita sorte em ir assim, vai lá para o navio e deixa São Tomé. Mas ele, quando o olha, vê que está descalço e diz, Me Pantufo! Oh, Me Pantufo! E passa o tempo todo a gritar por Me Pantufo. A palavra ficou e o bairro, ainda hoje, é o bairro do Pantufo. É muito bonito não sabermos a história não só a nossa como as palavras que nos rodeiam. E nós temos o comprovativo de milhares de povos diferentes que passaram por ali. Incluindo, nós temos uma palavra chinesa. Luchan. Um Luchan. Diga lá, senhora António Maldonso, que viveu tantos anos. Um Luchan. É uma localidade. Mas uma localidade em chinês, disse Luchan. Tantos povos por ali passaram. Um dia a minha mãe disse-me, minha filha, quem somos nós? Quem somos, afinal? Isso deu origem a um poema que se chama Quem Somos? O mar chama por nós, somos ilhamos, trazemos nas mãos sal e espuma, cantamos nas canoas, dançamos na bruma. Somos a mestiçagem. Somos a mestiçagem de um Deus que quis mostrar o universo à nossa cortisnada. Estamos resistindo à voragem do tempo. Não se apelos de nada. Continuaremos a plantar café, cacau e a comer por gosto fruta-pão. Mas seremos sempre filhos do mar e do mato arrancados à dor da escravidão. Pode continuar. Tchau, tchau.